Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Resumo do play-in, colher de chá, último jogo do colher de chá do Leste, e The Wizards. The Wizards. Uma surra, uma surra. 142 a 115, 27 pontos de diferença pra cima do Pacers, foi exatamente a diferença do Pacers para o Hornets no primeiro jogo. O que a gente conclui é que o Wizards teria facilmente ganhado por 50 pontos do Hornets. É lógica do esporte. É lógica do esporte, óbvio. Não tem como contestar, gente. É ciência exata. O que deixa o play-in do Leste com um gostinho bem... É, podia não ter acontecido. Não só todos os jogos foram bem, mais ou menos, pra falar o mínimo. Em termos técnicos, em termos de qualidade. De emoção, de tudo que você quiser. Como tudo acabou igual. O sétimo acabou em sétimo, o oitavo acabou em oitavo, o nono acabou em nono, o décimo acabou em décimo, ninguém trocou de posição. Chama redundância. É, não precisava. Só não precisava. E a gente aceita o play-in como torcedores porque vai ser divertido, porque vai ser emocionante, porque você quer ver o sul pegar fogo, mesmo que você reitere as posições anteriores. Isso o Leste não ofereceu. Pelo jeito, o Oeste ainda nos dá a chance de acompanhar isso. Se o Warriors vencer o Grizzlies hoje à noite, também vai ser tudo igual no Oeste. Mas pelo menos tendemos passado pelo processo. O processo foi maravilhoso. Teve jogos bem divertidos no meio do caminho. E o curioso é o que a gente falou antes, né? Se não tivesse play-in, ia ter um jogo valendo a última vaga na última rodada, que foi muito mais legal do que os do play-in. Wizards e Hornets, no domingo passado. Então, para quem é contra o play-in, não é o nosso caso, mas para quem é contra, tá aí o argumento para essa temporada. E o Wizards tinha enfrentado o Pacers, inclusive, no mês final da temporada. É, foi o jogo que o Westbrook quebrou o recorde do Triple Doubles, com direito a um toco no segundo final para consolidar a vitória. Ou seja, o Wizards também venceu e também foi mais emocionante que isso. Aliás, vamos começar por aí. Porque o Wizards deu uma surra no Pacers, o mascote do Pacers é que o Boomer está até de costas, por vergonha. O do Rockets está aí porque... Ah, porque ele é carismático. Já desandou do Rockets, não tem porque se esconder. O do Pacers está com vergonha. É só para você que está assistindo poder falar, esse torcedor do Rockets falou um monte de bobagem. Rolou um aí na semana passada de alguém me chamar um torcedor do Rockets só porque o Clutch está aqui. Mas é Danilo. O Westbrook jogou muito bem ontem, foram 30 pontos, 8 rebotes, 15 assistências, foi a quarta partida do Wizards contra o Pacers nessa temporada, 3 na temporada regular, uma no play-in, 4 vitórias do Wizards e o Westbrook teve médias de, nesses 4 jogos, 27 pontos e 20 assistências. Uau! De média nesses 4 jogos. Absurdo, completamente fora da realidade. O Wizards marcou contra o Pacers nesses 4 jogos 132 pontos na primeira partida. 154 na segunda, 133 na terceira que teve prorrogação, mais 133 e 142 ontem. Então o mínimo foi 132 pontos. 133. Ah, 32, é verdade. O primeiro foi 32. O mínimo foi 132 pontos. Algo nos indica que a defesa do Pacers não tem nenhuma resposta ao que o Wizards faz ofensivamente. O Nate Bjorgren, o técnico do Pacers, por enquanto, disse depois do jogo que é, foram todos os jogos assim e os jogos foram bem diferentes, mas a gente não conseguiu parar eles. Eles não tem muita resposta. E também que você falou, por enquanto, dificilmente ele vai se manter técnico do Pacers. Pelo que dizem, como é que estão os bastidores, como é que é o vestiário. Eu acho que, a não ser que, acho que tem duas chances que podem fazer o Nate Bjorgren ficar lá. Uma é os jogadores irem lá e falar, eles fazem reuniões com o general manager, todos os times costumam fazer. Quando terminar a temporada. Termina a temporada pra discutir a temporada, talvez discutir alguma coisa do futuro, o que fazer no off-season. se os jogadores forem lá e falarem, imagina, o problema não foi ele. Não foi perfeito, mas acho que não precisa, a gente não quer começar do zero de novo. Se os principais jogadores baterem nessa tecla, ele tem uma chance. Isso faz sentido. E a outra é o Pacers dar uma olhadinha no mercado e falar, não tem ninguém melhor disponível. Não tem ninguém que seja melhor ou que a gente acha que vai conseguir, né? Tipo, tem esse cara que é meu sonho, ele nem olha pra minha cara. É o que costuma acontecer na nossa vida. Exatamente. Por isso que a gente tem que sonhar abaixo. Então talvez o Pacers, em uma dessas duas situações, aconteça e fala, fica o Nate Bjorkman, ele tem mais um ano de contratos. Pode ser. Existe essa possibilidade. Mas olha, se a última impressão é a que fica. Foi uma impressão bem ruim. Não foi bonito. O Wizards ficou, o primeiro quarto foi bem disputado, chegou a ficar empatado a maior parte do tempo. O Malcolm Brogdon tava jogando muito bem. E aí no começo do segundo período, o Wizards fez uma sequência. Absurdo, acho que foi 16x0 no começo do segundo quarto e nunca mais chegou perto a diferença. E foi só contra reservas do Pacers. O Pacers tava com cinco reservas em quadra. E o Westbrook tava liderando as reservas do Wizards. E aí você põe na conta do Tec. Eu sei que o elenco do Pacers tá bem enxuto por várias... Por conta de lesões. Por conta de lesões. O Karris Levert com Covid. Mas... Não só. Ele botou cinco reservas em quadra. Tava tipo, três armadores juntos. O Sumner, o TJ McConnell e o Aaron Holiday. Que tinha sumido da rotação o Aaron Holiday. Voltou agora. Os três minúsculos. O Westbrook lá dominou. Dominou o bullying pra cima dos três. E tem essa conversa... E demorou pra mudar de volta. É, e aí quando voltaram o jogo já tinha terminado. E tem essa conversa sobre quando você tem duas estrelas. Tipo o Bradley Bill e o Russell Westbrook. Você quer dividir eles o máximo possível pra que a quadra nunca fique sem pelo menos um deles? Ou você quer maximizar o seu time titular e colocar os dois juntos o máximo possível? E no caso do Wizards, o Westbrook e o Bill funcionam muito bem sozinhos. Depende muito da característica de cada um e da qualidade dos reservas. Exato. Então o Westbrook ficou com o Bertans do lado dele durante toda essa sequência. Os dois funcionam muito bem. Eles não precisam do Bill pra fazer o time correr. E foi um outro pelo. Eu lembro na temporada passada tinha essa discussão no Clippers com o Kawhi Leonard e Paul George. Vão jogar junto ou vão garantir que pelo menos um esteja em quadra sempre. Tem bastante do Lillard e do McCollum também. Aí o Doc Rivers olhou e falou com o Lou Williams e o Montress Harrell. Não precisa. Eles dão conta. É um banco de qualidade que pontua bem. A gente pode se dar o luxo de tirar Paul George e Kawhi ao mesmo tempo. O Pacers não tem o Lou Williams e o Montress Harrell. Longe disso. Ainda mais com a galera toda machucada. E o Bjorgren confiou nisso. Em deixar todos os reservas juntos. E demorou pra mudar. Quando mudou já tinha tomado um 16 a 0. E não teve resposta. Porque às vezes você tem um momento ruim no jogo e tem uma resposta. Voltam seus titulares e aí você conserta. É. O Pacers não teve esse momento bom. E aí no terceiro período teve acho que um 17 a 4. Acho que nos primeiros minutos do terceiro período. Se eu me lembro bem. E aí a diferença é que já estava em 15. Pulou pra 30. Nunca mais olharam pra trás. E aí a gente viu o melhor do Wizards. Que é esse Wizards que deslancha. Em que todos os jogadores participam. Em que eles conseguem impor o ritmo de jogo deles. Não é sempre que acontece. Mas quando acontece é um time que vai fazer 140 pontos. É porque é um time muito veloz. É um time com um bom contra-ataque. Tem o Westbrook, que é um contra-ataque ambulante. Mas como a defesa não é grandes coisas. Não é sempre que eles conseguem os melhores contra-ataques. Como o Pacers ontem não estava acertando arremesso. Depois que o Brogdon teve aquele bom primeiro quarto. Ninguém deslanchou. O Sabonis teve até bons números. Mas não foi... É, foi mais um jogo difícil pra ele. Não foram na hora certa, vai, que ele fez esses pontos. Acho que ele fez um triple-double até, se eu tô... Se eu vi bem. Foi isso, né? Fez um triple-double. 19 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Não jogou mal, mas não salvou o time. Não foi um jogo fácil. Nesses play-ins ele não teve vida fácil dentro do garrafão. Pra mim esse é o ponto. Ele não conseguiu esses pontos todos, esse domínio dentro do garrafão. Lembra que no jogo do Pacers contra o Hornets, quando eles ganharam, eu disse que 42% dos arremessos dele... Não, não é de aproveitamento. 42% do total de arremessos tentados tinham sido embaixo da cesta. Nesse jogo foram 19%. Uau, é pouquíssimo. O Pacers não conseguiu entrar no garrafão do Wizards. Porque não deveria ser tão difícil. Não deveria. Mas eles não conseguiram. A maior parte dos arremessos do Pacers no jogo foi de meia distância e o aproveitamento foi baixo. E o 3 foi baixo, tudo foi baixo. Tudo foi baixo, mas em geral o arremesso de meia distância tem um baixo aproveitamento. E contra o Wizards você não pode se dar o luxo de ter um aproveitamento tão ruim nos arremessos. Porque eles transformam o mau aproveitamento em contra-ataque. E é um time que faz muito ponto mesmo. O único jeito de punir o Wizards é fazer mais do que eles. E aí com o contra-ataque e passando pela defesa, principalmente nesses momentos que tinham as reservas em quadra, o Wizards passava por eles, no mano a mano mesmo. Infiltrava e fazia a bandeja. 72 pontos no garrafão pro Wizards. É absurdo. E o Westbrook teve caminho completamente livre pra contornar todos os defensores e atacar cesta como ele quisesse. Ele não fez mais ponto porque não tentou. Não precisou, né? Tava muito fácil. E ele quer manter a média de 20 assistências contra o Pacers. Foi importante. Eu trouxe uns vídeos aí pra gente ver como o Pacers conseguiu... Como o Wizards conseguiu invadir o garrafão do Pacers com alguma facilidade. E como os contra-ataques estavam sem resistência. Boa, vamos lá. Isso aqui é no segundo quarto, durante a sequência. Do... Eu coloquei esse lance primeiro, ele não é tanto pra dizer o que aconteceu, mas pra mim esse foi quando acabou o jogo. Porque... Ah, o Bradley Bill desistiu do arremesso no meio dele. O Robin Lopes tava de costas e conseguiu pegar o passe e fazer a bandeja mais fácil dele no jogo. Mas você vê que o Sabonis também desistiu. Ele também tinha tanta certeza que o Bradley Bill ia dar esse arremesso que olha, olha... Ele virou pro rebote. Ele virou pro rebote. E aí a diferença que já tava em 14 e foi pra 16. Eu falei, não sei se tem volta daqui não. Então, posso te trazer a matéria da conspiração? Traga. E se não fosse o Robin Lopes ontem? Fosse o Brook Lopes, que é o irmão dele, usando uma peruca? Porque olha... O que ele acertou, Digo. É que os ganchinhos do Robin Lopes são tão característicos. Mas olha, não é comum ver ele pontuar tanto. Olha ele. Opa, opa. Que lindeza. Se ele acerta isso aí, o seu jogo terminou, né? Nesse momento ele fez dois ganchos seguidos. Esse mais uma assistência do Westbrook. Mas olha, como o Wizards tá vindo da defesa. Passaram quatro segundos de posse de bola já. E o Westbrook já tá no garrafão. E é claro que quando isso acontece, tem sempre mais de um defensor junto com ele. Porque você vai voltando e tentando parar o caminho dele pra sexta. E aí o McConnell tá na frente dele, que é um matchup difícil. O McConnell é muito mais baixo que o Westbrook. Mais fraco fisicamente. O Sabone está ajudando. O Sabone está. Mas mesmo assim, recebe. O McConnell tenta roubar a bola e passar reto pelo Robin Lopes. E aí mérito do Robin Lopes de fazer todas essas fintas. Mas a posição que ele pegou a bola convida isso. A gente fala que os pivôs são menos eficientes hoje pra atacar o aro. Porque eles têm muito mais dificuldade de receber a bola nesse ponto aí. Hoje em dia é muito mais difícil a bola chegar nas mãos deles tão perto da sexta. E na posse de bola antes disso, de novo, o Pacers errou um arremesso. O Westbrook puxou contra-ataque. Nossa, aí é muito falado. E enterrada do Chandler Hutchinson. E na posse de bola imediatamente anterior. Arremesso errado do Pacers. Westbrook puxou contra-ataque. Hutchinson de novo. Ponte aérea pro Gafford. Esse é o mais surpreendente. Eu fiquei muito chocado com essa jogada. Porque quando a câmera finalmente acompanha, parece que vai ser uma finalização. Aí. Porque o Gafford não estava nem na câmera. Ele aparece na imagem agora. Como é que o Gafford chegou tão cedo no contra-ataque? Põeira que chama, Daniel. Não, tipo, é muito impressionante. Porque ele estava completamente sem defensores. Porque ninguém voltou correndo com ele, né? O Gafford, aliás, fez 15 pontos. Em 22 minutos. Saiu com um saldo de mais 17. E aqui, ó. Infiltração errada do Pacers. Rebote do Gafford. Pronto. Já um contra-ataque. 3 contra 3. Já tem um impedido ali, ó. E olha o triozinho de armadores que eu falei. O Sumner, o Holiday e o TJ McConnell. Eles são minúsculos. Para os padrões da NBA. Ainda mais para o padrão Westbrook de armador. E ele vai lá e cava uma falta. Que é tipo, você na minha frente. Eu vou tentar atravessar o seu corpo. Porque você é muito fraco, né? E é quando o Wizards começou a virar o jogo. Isso aqui é no começo. É o começo do segundo quarto. Eu estou voltando. É o Holiday na minha frente. O Westbrook passa por ele. Isso foi ridículo. Ainda que ele foi bonzinho, o Westbrook não fazia o sinalzinho do bebê lá. Ele costuma fazer, né? Ele ninou o adversário. É. E aqui o Wizards estava só um pouco na frente. Ele viu o Holiday na frente dele? Então, e é de novo um passe que vai para nas mãos de um pivô dentro do semicírculo. É. Aí não tem o que fazer mesmo. Não tem o que fazer. Porque essa é uma defesa que você faz sem a bola. Você só não deixa o adversário entrar no semicírculo. E voltando um pouco mais, esse é o primeiro aposta de bola do segundo período. Quando começou a sequência, o Pacers com todos os reservas. E o Westbrook enquadra com seus reservas. E ele só abaixa a cabeça e entra no garrafão. O Bitadzi não vai dar toco nele. Ele está bem confortável do que ele pode fazer em quadra. E faz cara feio ainda, porque é muita marra. É muita marra. Aí no terceiro quarto teve mais uma sequência. E aqui o Pacers está com seus titulares. Mas o garrafão continua desprotegido. E a diferença já está em 16, né? Já está mais desanimado. A defesa aqui foi boa. O Saboni saiu para marcar junto com o Brogdon e o Bradley Bill. Forçou ele a passar a bola para o Lane. Já tem uma marcação dupla no Lane. O Lane está cercado de dois jogadores com o terceiro na ajuda. Ele tem que abrir para o Hatimura. Não está mais no começo da aposta de bola. E aí quebra. O Hatimura só passa. Pelo Brisset e faz uma bandeja. Então quando você faz marcações que tem ajuda. Você tem que confiar que alguém que se recupere consiga sustentar uma defesa no mano a mano. Quando você começa a perder defesa por mano a mano. Aí não tem mais como. O Saboni devia ter dado um passo um pouco mais cedo? Devia, mas... Não sei se nesse caso ia dar muita... O Hatimura chegou equilibrado. Foi muito fácil. E o Hatimura não é exatamente conhecido. Por ter um primeiro passo muito rápido. Aí o Brogdon erra. Vira contra-ataque. E o Westbrook fica... E ele está contornando. Sério. Deu um pouco de dó do defensor. Ele não consegue saber em que lado o Westbrook está. E a defesa está chegando em 20. O Westbrook de novo vindo em velocidade. Aqui não é exatamente um contra-ataque nessa próxima posse. Mas é ele e o Brogdon. Ele abre para o Raulzinho. É o Raulzinho contra o Doug McDermott. Outra vitória no mano a mano. Outra bandeja. Outra jogador. Não é o forte do Raulzinho esse. Contra um cara mais alto. E entrou no garrafão de novo. E contra um cara mais alto. Que estava uns três passos de distância do Raulzinho. Que é justamente para impedir a infiltração. É. Aí quando você começa a perder duelos mano a mano. De todo mundo. Não só do Westbrook e do Bradley Beal. De todo mundo. Do Hatimura. Do Raulzinho. Aí agora o McDermott contra o Hatimura. Mano a mano de novo. Não tem. Ele só impôs. Acho que o Wizards só é um time mais forte. Em nenhum momento chegou uma ajuda. Em nenhum momento o marcador conseguiu impedir o Hatimura de chegar onde ele queria. E foi só físico. Não foi nem na velocidade, na habilidade. Ele só empurrou e entrou. Taticamente isso é nada. Não aconteceu nada. Não teve uma movimentação de bola. Eles isolaram o Hatimura contra o defensor e falou. Brinca. E taticamente não aconteceu nada defensivamente também. Ninguém foi. Teve dobra? Não teve ajuda? Não teve rotação? Não teve uma defesa por zona? Não teve nada. Eles estavam perdendo os duelos individuais e não fizeram nada a respeito. Por isso até o jogo foi meio frustrante. Porque no começo do segundo quarto o Wizards abriu e não teve uma resposta. Tática de vontade, de atuação individual. Que pode ser qualquer coisa. Às vezes a tática não muda tanto, mas um cara pega fogo nas bolas de três e tem algum tipo de resposta. Não teve resposta. O jogo foi monótono. O segundo tempo, se você não assistiu, você não perdeu nada. É, às vezes tem um momento defensivo, você dá um toco muito vistoso e aí o time se empolga e a defesa muda, tem essa mudança de chave de intensidade. Nada disso aconteceu. E é isso, gente. Não tem muito mais o que falar dessa partida. Foi só um jogo. Hoje vai ser mais curto, então, resumão. A gente volta amanhã pra falar de Warriors e Grizzlies. Boa. E tem tudo pra ser um jogo bem legal. Espero que mais interessante do que esses que o Last nos proporcionou. Toda a nossa esperança de diversão que o play-in está depositado no West. Então, West, cuide das nossas esperanças. E parabéns pro Wizards aí, vai disputar play-off. Não é nada favorito ou qualquer coisa perto disso contra o Sixers. Não é um oitavo contra primeiro. Mas tem uma das rivalidades mais divertidas da NBA, que é o Westbrook e Embiid. Os dois notoriamente se detestam. E passou um tempo, né, depois, desde a última vez que eles discutiram, e perguntaram pro Westbrook, tipo, tem rivalidade? Você tem algum problema? Ele, tipo, claro que tem. É, tipo, tá tudo bem entre vocês? Agora já superado? Não. Falando tudo bem entre a gente? De jeito nenhum. Nem a pau. Isso vai ser bem legal de assistir. E o Wizards, mesmo que eles sejam varridos pelo Sixers, é tudo errado. A gente não sabe como o Bradley Bill tá fisicamente, embora ontem tenha aparecido melhor que no jogo contra o Celtics, já é uma história de sucesso. Pelos cálculos que a ESPN faz no site deles de probabilidade ao longo de toda a temporada, no começo de abril, eles tinham 0,6% de chance de classificar pros playoffs. Nossa, é muito pouco. E aí cada vitória que eles iam ter foi uma sequência absurda de vitórias. Foi aumentando, 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 mas nunca apareceu lógico, muito provável. E aí tão aí eles nos playoffs. Muito legal, né? Então é uma história legal de um time que tá desde a primeira semana com todo mundo na orelha. E aí, quando vocês vão trocar o Bradley Bill aí? É, quando vai implodir esse time? Porque parecia que não ia mudar nenhum, né? Vamos falar sobre o Wizards? Vamos. Pra onde vai o Bradley Bill? Pro Nets? Pro Rockets? Pro sei lá onde? Pro Warriors? E agora parece que é um time que falta outras peças. Não abrir mão de uma peça. É, talvez eles acabem fazendo isso. Não sei se vocês vão encontrar uma solução. Mas deram uma baita reviravolta. Com certeza. E vai ser muito legal. E se o Westbrook der um pouquinho de trabalho pro Embiid, já valeu a nossa audiência. O Westbrook tem que cavar a expulsão do Embiid. Eles têm chance. Mas sem eles serem expulsos. Você viu que eles jogaram... Tem que ser malandrás de Libertadores. Ia ser muito engraçado. Eles jogaram juntos no All Star. E aí perguntaram pro Westbrook, né? E aí, como é que tá sendo conviver com o Embiid? Como é que vocês estão em bons termos aí no vestiário? E aí o Westbrook respondeu. Próxima pergunta. É o clássico do Westbrook. Vai ser ótimo. Então, essa vai ser uma série bem divertida. A gente vai acompanhar. E hoje, sexta-feira, saiu o podcast. Assistam, seja aqui no YouTube ou seja no seu agregador de podcasts. Boa, a gente fez um preview de todas as séries dos playoffs que não são essas que participaram do play-in. A gente não sabia ainda que ia ter Wizards e Sixers. Nem Jazz versus próximo time. Agora a gente sabe. Então, fiquem de olho. Em breve a gente tem mais previews e mais vídeos com o resumo da rodada. Tchau. Tchau, tchau.